Hoje estamos unidos com você e por você para rezarmos o último dia da novena, a Imaculada Conceição de Maria. Assim, nesta novena que é uma batalha espiritual, nós nos colocamos debaixo da divina providência e pedimos, Senhor, que seja feita sempre a vossa vontade. Iniciemos com fé, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó viva a luz de santidade e exemplo de pureza, Virgem Mãe, Maria Santíssima, Vós, apenas concebida, adorastes profundamente a Deus e lhe destes graças, porque por meio de vós, acabada a antiga maldição, desceu uma grande bênção sobre os filhos de Adão. Ó Senhora, fazei que esta bênção acenda no meu coração um grande amor para com Deus. inflamaio, para que constantemente ame o mesmo Senhor, e depois goze eternamente no paraíso, onde possa dar-lhe as mais vivas graças pelos singulares privilégios, a vós concedidos, e possa também ver-vos coroada de tamanha glória. Amém. 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Virgem puríssima, concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante toda bela e sem mancha, Gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos e dos Homens. Saúdo-vos humildemente como Mãe do meu Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava, me ensinou quais sejam as honras e a veneração que devo prestar-vos. Dignai-vos, eu vou-lo rogo, de receber as que nesta novena vos consagro. Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes, e assim tenho razão para recorrer a vós. Sois Mãe de Misericórdia, e por este título não podeis deixar de ter compaixão à vista das minhas misérias. Sois depois de Jesus Cristo toda a minha esperança, e por esta razão não podeis deixar de reconhecer a terna confiança que tenho em vós. Fazei-me digno de chamar-me vosso Filho, para que possa confiadamente dizer-vos, mostrai que sois minha Mãe. Amém. E assim hoje nós encerramos nossa novena Imaculada Conceição de Maria. Obrigado por rezar conosco. Confiemos na Mãe do Céu, e tenho certeza que ela nos concederá por suas mãos maternais tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Tudo aquilo que é da vontade de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.